Música Bom dia Brasil Cavalos mecânicos na pista Cavalo animal atravessando a pista E mundo velho É curitibanos galera Curitibanos aí Passemos agora 6h40 da manhã Foi ver uma égua ali É, foi ver uma égua, namorada, fim de semana Bom dia, um grande abraço Meus amigos Pessoal aí que está acordando agora Começando o dia Cedinho, 6h pouquinho da matina O dia clareando Coisa mais linda Vai sair sol? Vai lá Vermelhão Olha só né Então gente Devemos aquela acelerada na noite aí É Graças a Deus Santa Val Rosa Estamos quase chegando Estamos aqui na 470 né Já no KM262 Daqui a pouco mais ali é Campos Novos Sabadão dia 20? 20, William? Isso aí Sabadão dia 20 galera 6h42 da manhã É como eu sempre falo pra vocês Primeira hora do dia pra mim é Meia noite e 01 né Quando a gente roda na noite aí Primeira hora do dia acaba sendo Acaba sendo essa aí né Dá um pouquinho de volume pra ver que música que é essa Eu tô aqui de pezinhos pro ar né galera Aproveitando Aproveitando aqui eu posso aí né Motorista Motorista particular Pra fazer esse horário pra mim né Mas essa noite Tevemos firme junto A noite Retrasada Rodamos Metade e metade né Saí de casa O William foi dormir Direto junto ó Mas nós vamos estar sempre acabados Os dois junto ó Ah não Com certeza Vemos bem louco galera Bem louco Tomamos 3 térmicas de chimarrão Uma pizza Uma coca É Comemos pizza Tomamos coca É Só faltou doce E eu tô com fome Gente do céu Tem uma bananinha aqui Ah não quero Dá gelada Dá geladeira Não gosto Dá geladeira Cai 1264 470 Logo ali divisa Barracão é a cidade Barracão é onde tem a igreja Da Minha Santa Avó Rosa Galera Da religião apostólica né Esse dia alguém perguntou pra mim Sheila Ser apostólico é ser católico Ou ser crente Eu digo Gente Ser apostólico é ser apostólico É outra religião né Eu não sou Apostólica Não sou crente Eu sou uma católica não praticante Mas a minha fé tá em Deus Acima de tudo né E a minha criança Santa Avó Rosa Nasceu comigo né E vai morrer comigo né Minha Minha mãe da estrada Minha guia Que me ajudou a chegar Que me ajudou a chegar onde eu cheguei Né Meu nome é Sheila Rosa Em homenagem a ela Então eu vou mandar um abraço aqui Pro tio Abraão Pro tio Margarida E todos os filhos do tio Abraão e da tia Margarida Que são apostólicos Que seguem Vão Rosa né E que assiste o canal aqui gente Assiste Se orgulham de saber que Da onde nós viemos Aonde assim a gente chegou na estrada De viajar o mundo E hoje tá aqui reportando pra vocês Essas corridas malucas Essas viagens Então Família da gente se orgulha né É muito gratificante Quando tu encontra eles E eles Bah Sheila Minha esposa te assiste Né Essas Essas coisas É muito gratificante né galera Ai ai Não choveu A gente ia lavar as rodinhas Ali em Curitiba né Aí não É Vamos lavar em casa né Porque nós ficamos com medo galera Daquela região ali de Santo Cecília Ali da Da Serra Serra do Espigão A famosa Serra da Noiva ali Tá chovendo Porque ali sempre Olha é difícil Você pegar um tempo bom ali né É muito difícil Gente Gravei um vídeo Pra vocês aí E eu não sei nem qual que eu vou postar primeiro De uma hora e cinquenta minutos Meu fio Quem que fala tanto assim É só Sheila Bela Vermel né 28 quilômetros Aí junto Tá na Garela ali Nós dois muito louco Né Foi uma viagem louca né No todo trecho da Serra do Azeite Barra do Turbo Na noite O William contou Só dois caminhos ultrapassou Dois né Dois Dois O turno aqui é bem louco né gente Quando troca o motor aqui Meu filho do céu Só me ultrapassa Quando eu tô dirigindo Que eu sou de boa As meninas são de boa Mas é escolar Tem que andar devagarzinho Apesar que hoje Hoje não tem aula né Aliás nem tem aula né Brasil Infelizmente é um ano Que a piazada perde aí né Que merda né cara Passar todo mundo pra casa Esse negócio que veio lá da China Lá saber da onde veio E abalou nosso país aí também O estudo Eu tinha um ano inteiro né O William pago Pagava de curso né Pagamos antecipado gente Escola do Bernardo Escola do Bernardo sendo paga E é milão por mês a escola do B Tudo, tudo, tudo sendo pago Sem poder usar né O B sem poder a escola Graças a Deus que a gente tem É mando atividades Que a mãe do William A irmã do William fazem né A Línea e a Dona Laídes Fazem tarefas com ele Pra ele se exercitar A mente e o corpo Meu É impressionante ver ele fazendo As gincaninhas em casa né Agora vai ter a festa junina Todo mundo dentro do carro Cada um com o seu Ah Cada um com o seu carro Oh meu Deus Capaz Ah Eu quero só ver ele Porque ele vai em festa Ele não quer saber de participar Ele quer só comer Tadinho Eu lembro do ano passado Que era 10 reais cada um Aham Ele ficou o tempo todo Na frente da banca Ele pagou pro Ele comeu pro 5 Pipoca, pipoca Toda hora pipoca doce Tu lembra Dia do aniversário dele Na escalinha Dia em novembro do ano passado Sim Todo mundo querendo Dar os parabéns e presente E eles estão tentando Virar pra olhar pra mesa O professor fez ele Sentar numa cadeirinha Na frente da mesa né Pra cantar os parabéns Pra receber o presente Lembra dos brigadeiros Porque lá na escolinha do B O meu canal da escolinha É Sossego da mamãe Lá em Erestim Toda criança que faz aniversário Eles fazem festinha né Mas claro Os pais que tem que Que bancar né Aliás Na escola particular Você tem que bancar tudo né Não é só mensalidade Não é só um bolinho Nem é bolo Não Fala sério Tudo que vai na escola Tem que pagar Né Vai dizer que não gasta Mais a metade da mensalidade Em coisa que vai pra escola Não Ah Compra fantasia Compra não sei o que Compra Meu Deus É um tal de compra aqui E traz lanche Traz Comprar a lontra Ah e agora O sonho da riqueza É uma lontra Como é que ele dizia No áudio Eu quero ter uma lontra Eu quero ter uma lontra Pode ser um peixinho Eu não gosto É Eu não gosto de peixinhos Eu quero ter uma lontra É E a vovó A vovó coruja né Rodou o arexinho Atrás de uma Como é que ela falou Pro rapaz da loja Ele pediu A mãe pediu Se tinha lontra A loja de brinquedos E o guri nem sabia O que era uma lontra Ele disse Não pode ser um dinossauro Amanhã ele deu bem Começou a chorar Amanhã ele olhou Ele disse uma lontra Ele disse uma lontra Uma lontra Tô até vendo a dona Laís Falando com aquela educação Que ela tem Fala todos os S Ele pediu uma lontra Ele pediu uma lontra Moço Rapaz Acho que ela disse Rapaz Ô dona Laís Me perdoe A gozação dona Laís Agora eu achei uma lontra Você é o que faz Dois loucos Na madrugada Sem dormir dona Laís Zoando a senhora Que tá aí na paz Deve estar do lado Da riqueza Dia 26 Com certeza ele tá lá Com teu pai e tua mãe Né Dia 26 Chega a lontra É Hoje daí Ontem né O William conseguiu Comprar pela internet Nós saindo do Rio Grande da Serra O William Consegui Mas o que? Consegui comprar a lontra do B Pensa quando chegar Essa lontra Se bem que ele Tá apaixonado Por uma lontra de verdade Né É Ele tá achando Que ela lontra de verdade Vamos esperar Que ele Que ele ame a lontra De pelúcia Ele queria um tubarão 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 Ele queria um cavalinho Eu não quero Ele chama Dentussa Meu Deus Dentussa Eu quero um tubarão É Ele Ele quer tudo O Bernardo Ele tá se criando De uma forma Ele acha que tudo ele quer Tudo ele pode Né Imagina E ele entra num mundo De fantasia Às vezes Né William Como é que ele diz Naquele dia Estamos na América Pá Estamos na América Eu sonhei Que estava na América Aí ele fazia de conta Que o sonho Estava acontecendo Estamos na América Pá Estamos no quarto Da mamãe Pá Gente Três aninhos Eu sou um Bicho preguiça É E paguei no caixa No cartão E quando ele chegou Em Erestim de volta Aquele dia que eu fui levar ele Ele disse pra dona Laídes Né A avó dele Eu sonhei com você Vó Aí ela disse assim Então me abraça Que agora é a realidade Nossa senhora Uma rasgação de seda Aqueles dois Ele comprou o pônei Que faz sorvete Que ele disse pra mim Eu sabia que eu ia encontrar ele Preciso levar ele Preciso muito esse pônei Liga a luz do painel Um pouquinho Preciso muito levar o pônei Um pônei que faz sorvete pelo rabo Pense gente O pônei caga sorvete Aí Nossa Aquela noite ele dormiu Deu banho nele De noite ele tava fedendo Né Fedendo essas coisinhas Esse material aí Do sorvetinho Do pônei Imagina o pônei O pônei cagando sorvete O dia inteiro E ele ali lidando 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 Ele quer participar de tudo Né Ele é impressionante Tudo que vai fazer Ele quer participar Né Tadinho Não vou comprar esse pinhão dele Murcho Nem a pau Já pra comer lá no meu pai Lá Pelo menos lá Meu pai não me cobra Aqui que ele cobrou Aquele dia E aquele pneu Pneu Meu Deus Gente do céu O que que é O que que é um caminhoneiro Cara Ele chega a sonhar Variar com pneu Quando eu não vou falar coisa lá em casa Que eu falo caminhão A Gabi pega no meu pé É muita paixão É muita ligação da gente com caminhão É O pinhão Que nós compramos aqui Gente Entre Entre curitibanos e E campos novos Meu Devia estar no fogo há dois dias Parecia os pinhão Que a falecida Minha ex-sogra cozinhava Sabe Ficava dois dias No fogão a lenha Coitada Que ela queria agradar As visitas Quando chegasse Aí ela deixava A panelona cheia Dois dias Imagina Já não tinha nem gosto Mais dos pinhão Pinhão galera Pra quem não sabe É uma fruta Uma fruta É a típica Aqui do Rio Grande Paraná É típica do Sul do país É do Pinheiro A árvore Araucária Araucária Será Diz a lenda Pesquise aí Pesquise Que a gente não pode Falar besteira No YouTube Eu boto minha perna ali Mas a Coisa da GoPro Aqui fica pegando Na minha canela Pinhão É designado Designação genérica Da semente De várias espécies Ela tá O pinhão Se forma dentro Do matinho Fechada Ó Diz a música O pinheiro Da pinha A pinha Da pinheiro Não Qual araucária Da pinha O pinhão Vem da pinha A pinha Do pinheiro Já diz a música Meu bem Araucária Auguste Folha Isso aí é um nome Isso aí é um nome Meio né Meio inglês Tá bom gente Araucária Tá bom É que nós é que daqui Da mesma Aqui é tudo pinheiro E tá extinção Os pinheiros Sabe Para de ver notícias Da Geisa Arruda Meu Deus Olha aqui O William Todo dia Mostra como Engole fio dental Não Mas ela não mostra Como é que caga O fio dental Até eu ganhei A placa de ser Me inscrita E a Geisa Só ganhou agora Essa ridícula Ai Geisa Mas eu admiro ela Porque ela é muito esperta Ela ganha dinheiro Só fazendo notícia Não sei como é que pode Todo dia ela tá nas notícias E é de um nível De vulgaridade tão grande Mas assim É só mostrando E ainda É ídolo né E mostrando A gente mostra o trabalho E dizem que a gente é vulgar É de coisa Sem nada Né É mostra Meu Deus Ela tem negócio lá Que é um Ah ela tá rica Hoje né Então você paga Pra entrar no grupo Do WhatsApp dela E daí lá Ela coisinha Coisinha o que? Nossa as coisas Ela faz que nem a Lilith Scarlet faz Vamos pagar lá Vamos ver Acabou de ser uns 50 conto Tá louco Muito mais Só 50 A Geisinha a ruta Top Toda feita Toda trabalhada Gente Todo dia né Mas é verdade A Geisa é notícia Sempre né Mas tá certa ela né Tem que A vida é uma só Beleza passa Você consegue ganhar dinheiro Com a imagem Sem vender o corpo né Vendendo a imagem Tem que fazer mesmo né Tem tanta gente Que faz coisa pior Vendendo o corpo Não é mais humilhante Vender o corpo Então venda a imagem né gente Dá dinheiro Tá certa Ela tá rica Ricona lá Nem sei se ela é casada Solteira Mas é uma mulher Que virou a mulher que virou cliente lá Que é aqui do Rio Grande do Sul Que ela é A Uraque Andressa Uraque Eu entendi uma notícia dela Que ela contou Depois de muitos anos Que depois que ela se converteu Eu vi o vídeo já Ela transou com o ex dela Se não me engano Foi o pai do filho dela Ah mas por dinheiro Ela falou na Luciana Gimenez Eu assisti o vídeo Que aí a Luciana Gimenez falou pra ela Não Então você foi tipo assim Você se iludiu né O pai do seu filho né E você acreditou de repente No negócio de família né Tu querendo mudar né Porque ela disse que daí Teve relação sexual Fora do relacionamento Entendeu É a recaída que ela fala É da carne Porque Ela tá até Tá no livro dela sabe No segundo livro Que ela escreveu O primeiro livro Ela contando Que ela foi salva né Não me lembro mais O nome do livro dela Quem Quem viu aí Comenta aí galera Mas Andressa Uraque Meu Não dá pra acreditar Que ela é a mesma pessoa né Deus Imagina a pessoa Vivendo aquela vida Que ela vivia De televisão Fazendo tudo por notícia E daí daqui a pouco Aconteceu o que aconteceu Com ela De uma cirurgia plástica né Que foi daquelas É Como é que é o nome Aquele material lá Tipo silicone industrial né Que eles estavam botando Antigamente Pra fazer músculos E aí deu todo aquele problema Com a Com ela Ela é gaúcha De Porto Alegre Ela mora em Porto Alegre Hoje né E ela era do pano É paniquete né Daí deixa eu ver O ponto da pessoa Revelar a vida né Se entregar a Deus De tal forma De contar tudo Que aconteceu assim Sem vergonha Nenhuma né E outra Tu vê que ela mudou Porque ela mudou Visual Mudou tudo né Meu Deus Ela Comprovadamente É outra pessoa Comprovadamente Hoje ela faz Programa de TV É tudo voltado A Deus A igreja É Palestras Livros Nós estamos virados No Leão Lobo né Sempre Notícia É Como é que é que você falava Quando dava notícia De mim O Leão Lobo É o outro Que é o Nelson Rubens Lá Eles encontrou dois Aqui agora É Essa noite aí Pense gente Tomamos tudo Que é coisa ali Chimarrão Com coca Direita diarreia Desempregada Ó Como é que é o Ilha Sabe aquela caminhoneira Aquela famosa Dica minha irmosa Tá desempregada Notícia quentinha Brasil Mas não conta pra ninguém Tá bom Vou dizer pra vocês Não tá pagando as prestações Essa notícia Que o Ilha tá falando É de mim tá gente É de mim Ai 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 Porque eu não podia pegar fome Eu não podia ir pra casa Descansar a minha cabeça Quando eu era empregada Que espalhava a notícia Que eu tinha sido Mandar embora E se não bastasse Era por justa causa A bomba A bomba do dia Bomba do dia Quanto depois dos comerciais Ah Não Brasil Estamos já depois dos comerciais Volta o Leão Lobo Tá logo o Leão Lobo É desajeitado Ah mas ali é só fofoca Quando é pra fazer Esse tipo de noticiário Tem que ter o dom né Tem que ter Que nem o Dias lá Aquele Dias lá Que tá numa briga Com a Anitta lá Não sei que nem é Mas ela contratou um motorista É Brasil Quando Tu lembra quando Vendeu o VM Sim Como é que era a notícia Não conseguiu pagar o Scania Não conseguiu pagar o Scania Vender o VM Vender o VM Ô Leão Lobo Mas daí você não reportou A notícia de quando Comprou um outro caminhão Leão Lobo Tá louco Leão Lobo Você só fala A notícia falsa Ah não Essa é verdadeira Dizendo por aí Que ela comprou outro Bafo caso Brasil Bafo caso Senão você vai sorrir muito Junto com a Hebe Com a Darcy Com o Gugu Tem que ir lá no caso de família Tem uma imagem de grupo Do Whatsapp Que meu irmão mandou No grupo da família E dizia Com as vezes mandaram pra ele Não foi criada por nós Tenho fé Que tudo isso vai passar E a gente ainda vai rir muito De toda essa situação Juntamente com o Gugu A Hebe E a Darcy Chega a ser engraçado Mas é uma brincadeira De mau gosto É uma brincadeira Infelizmente Nessas épocas De pandemia Muita gente faz brincadeira De mau gosto Com a saúde Com a vida E isso não é bacana Eu não acho legal Assim como eu não gosto De ver Não curto E não vejo E não publico E aí A pessoa do sítio Já viu as janelas Filho É sete horas da manhã Nossa Tu acha que sete horas da manhã As pessoas do sítio Não estão acordadas Tem que tirar leite Da vaca Tu viu quanta vaca tem ali? Minha avó Aquela idade Que acorda Todinha né Tadinha A avó do William Anda feia na fita Coitada Mas não para gente Imagina Uma fazendeira Vem para a cidade Negociar Soja Lá no Como é o nome do cara? Onde ela vendia o soja? Ah lá Esquilo No Cuisinato Não é Ah no No silo lá? Sim Sim Já vou Ah meu Deus Era tão engraçado De ver ela falando né A Sabrina falava Quando era pequenininha É Meu Deus Acho que até o Bernardo fala Caro Do Vacaro É A avó do William Bisa do B Tá com 80 anos né 82 anos Ela vem para a cidade Sozinha ainda Agora eu vou buscar ela Ela mora no sítio Não agora Porque ela andou meio doente né Ela ia de ônibus E a gente encontrava Ela não queria que fosse Muito independente né Caminhava lá Até na beira da pista Um quilômetro e meio É E pegava o ônibus Pegava o ônibus E ia para a cidade E aí sim Ela dizia para alguém Buscar ela Agora ela disse para ir buscar ela Mas se não Eu não queria Meu Deus né Mas essas veinhas Elas ficam muito independentes E elas não gostam De depender de ninguém Elas gostam de sentir livre né Não ficar dependendo né E ela também Gente aqui nem a minha mãe Tem problema de diabetes né E grave né O problema dela é bem grave né Ela estava internada esses dias Meu pega doce escondido né Um dia o Bernardo desmascarou ela Ele vai lá no quarto dela Olha a porta Ele tem os doces aqui E era os doces que ela escondia Ela disse que comprou para o Bernardo Manoela Era nada Venha ser vergonha A dona Laídia disse Que não tem o que lido com ela A dona Laídia A mãe do Ilha Queria levar ela Morar lá na cidade agora Ela não quer Ela não quer Ela quer ficar lá no sítio Correndo para cima e para baixo Tratando o bicho Se sentindo útil né Na verdade Essas pessoas mais idosas Elas querem se sentir úteis né E quando tu vai assim Tipo quando chega num ponto Que a pessoa precisa levar você Para casa para cuidar Acho que a pessoa vê né Que não está bem né Olha daí É foda né Com a M288 aqui galera 470 Imagina Me põe no lugar dela Eu lembro a falecida Com 85 anos Não queria Nossa era uma briga Para usar fraldos As coisas sabe Para dormir né Ela escapava né Era bexiga né Não que ela não tinha consciência Problemas de bexiga Tudo que vem com a idade né Olha o volume Quero ver que música está dando Humberto e Ronaldo Olha o que eu quero ver Baixa a canção não YouTube Pimba nem nós Pimba nem nós Fraiburgo Videira Acesso Fraiburgo é onde tem a Retons né Um abraço para o Everton Para o Charles Os meninos da Retons Que eu abasteci ali na No pátio deles em Vacaria né O pátio fechado Até a gente foi lá pegar um saldo De frete né Ficou combinado para a gente Abastecer Aí aproveitei Me enchemos tanque Porque o preço ficou bem abaixo Ele já transferiu Ficou tudo certinho O cara que sempre está dando Carga para nós Aí para fora Ajudou um monte Nós aí nessa época Que deu a baixada Nos fretos para aqui Aí teve até um comentário No canal aqui Porque a bomba deles Estava chaveada lá Ai porque está achando Que os motoristas Vai roubar a gente Não é os motoristas Lá é um pátio fechado Lá se deixar aberto Já roubaram pneu Já roubaram de tudo deles lá Então eles tem que lacrar tudo É um pátio de empresa Não é os caminhão deles Que vai rodar Os caminhão deles Tem acesso liberado E eles tem os motora bons né Ali o Everton tem o motora Arrojado é Só faz batidão Loucurona Horário O Everton veio Ele falou Se chegar até Primeira hora da tarde Em Salvador Vocês tem o carro O ano inteiro Agora ele se fodeu Está lascado Está lascado O Everton Só passar agora E é o Pianovo né Pianovo Apaixonado por caminhão né Apaixonado por caminhão Apaixonado por Aquelas muralas Dar o meio dos matos É Quando ele não está Em cima do caminhão Ele viajou já Acho que sim Tipo ele já foi motorista Sim Eu acho que já Porque ele é tão novo né Que idade tem aquele Pia Não sei É até minha idade eu acho Nossa idade Ele tem muito por aí Não a minha não Eu já tenho 37 Ele não tem 37 Se ele tiver no máximo É uns 30 Né Ele não aparenta Tem mais de 30 anos Ele pia lá Ah mas já virou Algumas noites Já Ah não Já andou murcho né Everton Já Andou murcho Andou de pneu murcho Ai meu Deus do céu Essa do andar de pneu murcho Galera Está louco É que nem uma Uma imagem Que eu postei no Instagram Não a minha está pior Que a tua Porque a minha é mais magra Daí a cara magra Mostra mais né Nossa está um ângulo Muito lindo aqui A imagem Nossa senhora Abriu o restaurante aqui Vai abrir? Abriu Ai mas que sem graça O lugar né É verdade Cara eu vim dirigindo agora Ante ontem Né E eu não vi Eu não vi galera Também eu vim É só focada na música Da Tina Turner Aquela que eu postei Na vinhetinha Esses dias atrás Que eu não posso Botar no vídeo Porque senão O Youtube me corta Tá Nem no Instagram Não pode pôr Aquela música gente É Quem quiser saber O título É Tina Turner Ah eu Man Sinceramente Olha É minha segunda opção Sabe né É bonitão Vindo assim E a O Man É minha segunda opção A terceira é a Scania Fique sabendo Acelera Jão Vai lá De Faxinal dos Guedes Ó Vai nessa Faxinal dos Guedes Ó o quentão Já me vejo dentro Você tá doido Não precisa De tanto motor Assim Mas a gente Precisa Ai meu Deus Sem realização Nossa Vanzer Quer gastar Tudo Meu petróleo Né Olha que eu vou ser Que nem o Gil Mais na sua vida Eu quero dizer Cadê minha média Cadê minha média Você vai dizer Uma por semana Gil Tá louco Eu lembro Na época Que eu já fui Eu já fui O melhor motorista De média Da Bela Vê Eu já fui Isso é muito tempo Aí chegava Os piá com média Ruim na empresa O Gilmar Porque a Sheila Faz Pega e bota Engata no da Sheila E manda ela Viajar Meu que eles Ficaram bravos Ó O Edervan Mandou uma mensagem Vem aqui agora O Edervan Ô Edervan Vem Tamo junto Misturado Olha os teus Aqui passando Olha os teus E calorão Sabe que foi Eu que o Edervan Vendeu? Ludovic Vai saber Se não é cliente dele Né Dá um abraço Pro Mano Nosso amigo Da Mercedes Benz Também Aquilo é irmão Chama de Mano Decoração Porque é a consideração Igual o Jair Lá do Rio de Janeiro Mano Decoração Considera a gente Como humanos Então não é Rasgação de seda Não é puxar saquismo Até porque nem a gente Nem eles precisam disso Tu vê que as pessoas Que é de verdade Que amam a gente De verdade Né Três meses sem falar Com a pessoa Você trata do mesmo jeito É Sempre Às vezes a gente ficou Uma semana sem responder Mas sabe que quando falar Ai gente Eu fui tirar a calcinha Da bunda Desculpa gente Entalou Tá Entalou no rabo Que nem diz aqui Entalou Tava mastigando Aquele que limpa Que nem diz o Bernardo Aquele que limpa Meu Deus do céu Tadinho Não dá pra Eu odeio o bermuda Que tá que tem É um criança Gente É o fim E ele gosta Ah não gosta não Ele fica até Passando saco Ele não gosta Porque fica pegando Na bundinha dele Tadinho Eu Eu digo que fomos na praia Com ele sem Imagina ele sem nada Por baixo da bermuda Né gente E aí Aquela bundinha gorda dele Entalava A Becker Aí um abração Pro pessoal da Becker Entalava na bundinha dele E ele fala Ele vai falar A bunda Ele diz aquele que limpa O que limpa O que limpa E aí eu dizia pro William William Aquele que limpa Tá mastigando Meu Deus Tinha que ver a cara dele Não mamãe Tadinho da riqueza Ficava louco com a gente Ai gente do céu Estamos aqui Graças a Deus Mais um dia vencido KM 298 Aqui da 470 Já estamos chegando Aqui na Na Como é que é? Campos Novos Campos Novos Aí nós pega pra esquerda Meu filho Agora que o posto fiscal Tá fechado Só para lá em Lagoa Né Depois ali é só assim Dá uma descidinha Por favor Dá uma descidinha Por favor Dia 27 Tem live dos meus ídolos Galera João Bosque e Gabriel Nos tubes aí Nos youtube Tá bom Eu vou assistir E depois tem aquelas Que dá Dá uma subidinha Dá uma subidona Por favor Meu Deus do céu É só uma abaixação De caixa E uma loucura total Eu nunca tive paciência Para subir serra Sabe gente Que eu ando devagar Mas eu não sei Eu na serra Eu sempre fui de querer correr Querer subir correndo Tinha medo de assalto Ai eu fazia média E tudo Chapadão no registro Chegava lá no 90 Fudia a média Ah não A verdade nós acelerava também De medo de pegar as muvucas Lembra? Também Depois que nós subimos Quando? Não tinha um sábado Que nós não carregásse vacaria Que nós acelerásse a noite inteira Gente Na época que o cafezal Não era duplicado E mais a muvuca da entrada Meu amigo Meu A cena Eu acho que Uma das cenas Que o Brasil mais viu Foi o High Champagne E o VM Preto atrás E um dia Que cena Nossa Tudo na viagem Toda semana Ou nós descia Ou nós subia Até nas finaleiras É Desde o começo Até o final Tava mais chegando Em Belo Horizonte E aí Não conseguia mais chegar Na segunda-feira O William rodava De noite comigo Aí chegava Nós ficava em São Paulo Um pouco né Naquela Trocando óleo Sabe É E aí Tinha que rodar de novo Pra BH Ele parava na divisa Vou dormir uma horinha Ele dizia Aqui uma horinha Me ligue tá Aí eu botava Despertar Preocupada né Que ele tinha compromisso Ligava Capaz Ele mal atendia E dizia Ok Eu não tenho condição Aí chegou A terceira vez A terceira vez O meu charala O William falou Viu Vamos agendar pra terça Daí você vem tranquilo Daí quem sabe Você chega no horário Chegou nessa situação Galera É Daí o William fez Umas três semanas De horário pro cara E depois Não aguentou mais Não Chega Chega Ó Eu lembro William Ó Você e minha mãe Fizeram Fizeram a cara igual A minha mãe Quando eu tirei ela Daquele serviço E você Quando saiu do VM Veio pra cá Nossa que alívio Você só dizia Meu Deus Quanto eu sofri Jesus Mas é verdade Sufrido Sufrido Sabe É Sufrido porque eu sufrido O dinheiro era curto O frete não é muito bom Tinha que ganhar Em quantidade Tinha que voltar Porque essa arma Vai ali em Belo Horizonte E volta É ali em Belo Horizonte Descarregava de Belo Horizonte Para São Paulo Descarregava de madrugada Com as gaiolas Os copos Descarregava Fazia qualquer negócio Chegava Não dividia o frete Mas chegava Dava o dinheirinho Para os caras do depósito Para me receber cedo Sete horas Três Dois Na segunda Eu anunciei Alguém buzinou Alguém buzinou Alguém buzinou Alguém buzinou Alguém buzinou Alguém buzinou Minha buzina está falhando Gente É aqui Eu cheguei O Gilmar ficou impressionado O Gilmar disse assim O cara só olhou O caminhão por fora E disse assim É meu Já vou comprar Ele falou em preço Ele deu O Gilmar disse assim Mas vale tudo isso Ele disse vale Ele vale por tudo que tem Pelo cuidado Pelo ano É só que ele não deixou Tirar nada né Desde televisão Ele ligou E me disse assim Que eu tinha botado um preço Cozinha, geladeira Eu tinha botado um preço Ele ligou e disse assim Quanto tu quer para tirar Só tuas roupas de dentro Eu falei Ah bicha velha Eu falei Eu quero tanto Ele falou Para e tira o anúncio Que é meu Ele não disse Ele não disse nada Ah o cara é ajeitado ali né Até hoje o caminhão Está pau e pau É né De vez em quando A gente encontra É muito estranho Ver ele Ver ele no comando De outra pessoa Galera É muito estranho Nossa senhora Decidiu encontrar ele Na Cento U Nossa Achei muito esquisito Assim Ver outra pessoa Dirigindo o VM Quantos anos foi o William né Seis anos Seis anos Foi com ele Cinco Cinco anos Cinco anos É Cinco anos Quando nós nos conhecemos Como você recente Tinha pegado ele Primeira viagem Primeira viagem Segunda viagem Segunda A primeira eu fui para Goiânia E voltei A segunda eu fui para Brasília Porque eu levei Dos ajudantes Na época que o William Usava franja E daí a Gabriela Me arrumou Essa bucha A culpa é dela Olha Gabriela Tu se vira aí Gabriela Você não quer ajudar sua mãe Faça almoço Ainda Ainda O padrasto tem que dar saveira Para ela Não, não, não Pensa numa enteada boa Nossa Lembra aquele dia A gordinha é foda Enchera o caminhão Quando eu li Tinha dois caras Com duas malas do lado Tudo certo Motor tudo A viagem que nós ia se conhecer Né Eu estava vindo do Nordeste Você carregou onde? Estância? Em Gravataí Pra? Brasília Brasília Eu estava descendo do Nordeste Era pra montar uma agência Dos Correios Nunca vou esquecer Aí uma era gente boa O outro Ah não Eu fiz a maior briga Que não ia levar ninguém Né Aí o cara falou Quanto você quer a mais no frete? Aí eu falei um valor Tipo assim Que meio frete a mais Né A senhora a mãe pagou Pagou em dinheiro ainda Lá no negócio Mas aí foi gente boa Mas em compensação Tinha que levar duas caronas Sim Um era gente boa O outro Ele queria ser mais motorista Do que o cara Você dá uma raiva De gente assim né É Que entra no teu caminhão E quer ensinar Você dirigir Aí eles dormiam no baú Mas foi bem legal No baú papai No baú papai Daí aquela noite Onde é que eles dormiam Aquela noite no baú? No baú lá Que nós nos conhecemos Ah mas eu parei lá em São Bril Também né gente Virada duas noites Só a carcaça do bagaço E ainda atrasada Nem desliguei o caminhão Lembra? Sim A Gabriela Cinco e Que hora era? Cinco e pouco da manhã Cinco e sete da manhã Cinco e Sim eu guardei o tacógrafo Daquele dia Aham É Você tem né Vai fazer agora seis meses Seis anos agora Dia vinte e quatro É Dia vinte e quatro Do seis Eu tenho o tacógrafo guardado Eu guardei Aquele dia eu troquei Gente ó A Open Tech Não permite que você durma nos postos Mas aqui na base da polícia Pode tá Dormir na beira da estrada Aqui que você nem sabe Se as vezes tem polícia fazendo guarda Né Aí tu pode dormir com rastreamento Que nem aquelas vacinas Que eu carrego lá Que é um milhão e duzentos mil reais Que nunca mais quero carregar na vida Porque eu não recebo o freto Tenho três fretos Aquela bucha pra receber lá de vinheta Descarnice Não Ah se lascar Dá pra entender Deus que me perdoe cara Burro Não não É que nem eu falei com o Wagner Aquele dia Carreguei por você Tu me botou lá Agora tu quer que eu receba o freto Descaloteiro Ah tá certo Não tinha pandemia Nessa época Tem um freto de janeiro Do ano passado Não me lembro Ah se lascar Setembro do ano passado Dezembro e onde agora Quando não paga a conta Não paga a conta Além de o freto ser uma merda Sabe quando tem aquela coisa assim Ah é rápido É rapidão Vou descer pra ganhar tempo É ganhei Três tufos São os adiantamentos pedais É Só adiantamento Imagina fazer um freto Por mil e novecentos reais Saiu tudo os FH do Brasil Saindo na rua Ainda com rastreamento incomodando Tinha que deixar o caminhão Lá em caseiro Se quiser seguir em casa Daí tem que ir de carro ainda Vinte e cinco quilômetros Pra ir Vinte e cinco pra voltar Cinquenta Cem quilômetros Pra você vir Passar umas horas em casa É puxa É puxa Dona Picuxa Ah esse horário começa a muvuca Começa O trânsito Né galera Gente vão ali Mas aqui nem tem quase Agora só tem a casa Das minhas primas ali Não tem ali O cara cumprimentou Gente acontece isso Às vezes um tá dirigindo O outro não vê Aí cumprimentou Cumprimentou Cumprimenta a buzina Porque às vezes a gente Não vê gente Não é porque a gente Não quer cumprimentar É uma honra Poder cumprimentar todo mundo E o pisca ali Atrás Deu pitir Aqui tem um monte de primas Né Nossa Como é que chegou lá em cima a carga Como é que eles ergueram lá em cima Claro que dá Tudo dá dinheiro Basta trabalhar direitinho Né Ah não Não estamos chegando ainda Nas primas Aqui é aquele motel Sinistro É lá em cima Meu Deus Como é teu nome Não é É sim Já vou te dizer o nome Olha lá Motel Status motel É muito estranho gente É meio cabreiro né Ó o bom que aqui A gente pode dormir Até no acostamento né Essa que é a vantagem né Os meninos foram pro hotel Ali pro motel Pro motels né gente Nunca vi aquele videozinho De prender os quatro amigos Dentro do motel Vi Que o outro dia O cara diz O repórter Fala pra eles Que você tava fazendo o que Você fumar né É Não Ele olha O que todo mundo faz Em quatro homens Em quatro homens No motel né Gente Pelo amor de Deus Ele falou Beber e fumar Isso aqui era mesmo Mas eu vou fazer os trenzinhos Da alegria É Todo mundo tem quatro Cinco amigos É Vai ir com o motel Com os amigos Me poupe né gente É Fazer o que todo mundo faz É Esse lugar aqui Tá sempre cheio de gente né Aqui sim É muito bom Lembra aquele dia Que nós paramos aqui Pra olhar os pneus Ligar o termoquim Tem medo Ah essa hora não vai caldecana Eu não me lembro Caldecana em jejum Dá diarreia Eu não tô afim de passar o dia Cagando hoje Aquela pizza já Crê em Deus Padre Eu não tenho coragem De comer aquelas pizzas Encaixotadas As pizzas Pizzas de perdigão Sadia Aquelas porcaria lá De graça Não Eu quero comer pizza de verdade Hoje à noite Eu quero comer pizza de verdade Hoje à noite Meu filho Ela liberou até o vale Do poço pra mim Hoje Olha que coração Eu dei meu vale Pra ele Abastecida Pra ele comprar Aquela pizza Entendeu gente De vez em quando Eu sou uma patroa boa De vez em quando Gente olha Eu sou uma patroa muito legal Entendeu Além dos seis reais Eu dou O que que tá faltando Pra Caspão Tem que ver Pra hoje de tarde Dá tempo Se der tempo Acho que vai dar tempo De nós irmos no centro Agora de manhã né É sete e vinte Agora pessoal Sabadão Dia vinte de junho Vai sair um sol lindo Porra do sol daquele Maravilhoso Presente Abra o vidro Pra mim um pouquinho Olha lá É bonito né Nossa Tudo é lindo aqui né Os motoristas também Ai gente Tipo Oi O que Brasil O que que ela falou Brasil Só vocês Só vocês Gente Também Tava caindo né Foi que ela desmanchou No tempo Nossa Meu Deus do céu Não sei como que venderam Ninguém parava ali Nem pra roubar pneu dela Não roubava Nossa Assistiu o amor Lá na água vermelha Nunca vou esquecer Uma vez Que eu fui de carro De rechim Que eu fui de vacaria Que eu fiquei em vacaria Empenhado Sem carga Que você ficou comigo lá Não Bem antes Bem antes E ai Você veio de cavalinho Que você ainda Tava na carreta Na nutriz E você passou por mim Eu buzinei Nem aí Eu retornei E ia atrás E buzinava E fazia sinal Como é que eu vou saber Nem aí Até uma hora eu passei E daí me joguei E quase pra fora Daí lá Viu que era eu Aí eu vi a franja Daí Aí eu conheci ele Pela franja Gente Aqui que é a casa das primas Né Ali o complexo Aqui que é o complexo Galera Casa das primas Lá ó O que mais tem aqui É É Boits É aquela grande Como é que é o nome Pera aí É Brunas Brunas Surfistinas Não Panthers Patti Pai da Patti Meu Deus Gente Eu nunca tinha olhado Ali pra trás Ali é um hotel Chega a ser um hotel De mulheres Se você não gosta De um Você vai pro outro Vai pro outro Meu Encontro Ó O cara cumprimentou Enquanto você não encontrar A mulher da sua vida Ali Você vai procurando Entendeu Mas vai saber Quantas pessoas Não se apaixonaram Assim né Tem um monte Mulher que O cara tira Da zona E vive uma vida Muito sabe Lá na estância Lá no sítio Tinha uma senhora Que ela era Da boate Assim Meu Cuidou dele Até morrer Eu era do clube das mulheres E olha Como é que eu estou É O William fazia strip O William fazia strip Tease Mas isso aí Ninguém precisa saber Não vem ao caso Depois que ele engordou Ele parou Sabe né Tudo tem que ter corpo Para essas coisas Tem que ter corpo Daí começou a engordar Começou Começou a perder o valor Rodovia Ingo Rodovia Ingo Já nem sei mais O que eu li Eu estou lesada Essa hora Cara Eu não trabalhei na noite E eu rodei Mas olha como é que é bem melhor Vim assim Do que vir dormindo Vim dormindo Você só quer chegar Dormindo Nossa Chegou mal Você vem assim Você vem conversando Pelo menos os dois Vai estar cansados Os dois vai estar na mesma sintonia Hoje Vai estar uma boa E a gente está pretendendo Fazer uma live Galera Uma live familiar No Youtube O meu irmão Quer fazer essa live Minha família toda Mas o meu irmão mais velho O Anderson Ele gosta muito de violão O Willian também gosta Nós estamos pensando Em fazer essa live Hoje De noite Não quer dizer Que a gente saiba Não Gente É que nem eu dançando A gente gosta Mas a gente não sabe Mas a gente tem É alegria É uma expressão De alegria Então o meu irmão Esses dias Sheila Vamos fazer uma live No teu canal Nós assando uma carninha Tocando um violãozinho Tudo nós participando Né Os irmãos A beira da piscina Vai estar 5 graus Hoje Aquela lá já está encaixotada E guardada Antes que racha lá fora No sol Só no verão Para jogar Mas o gordo é foda Não aproveita No verão Tem que mandar lá Para a perichinha Na piscina Olha Acho que ele errou o caminho Acho que ele foi em casa Na minha show Levar meu barquinho Ele tem piscininha Lá né Gente Outra Ele tem uma piscina de verdade Lá na frente Tem o clube Tem o clube Que o Jaguara Tem até pulseirinha Carteirinha lá Ele é sócio Ele é sócio Lá da piscina Lá na Anitta Garibaldi Lá no Jaguara No verão Vai toda tarde Né Ele e o Dindo Né Aquele Dindo Baba nele Né O Dindo Pereira Olha Ali gente É um pai Meu Deus Que amor que ele tem Pelo Bernardo Né Cara O Bernardo É uma criança Que foi escolhida A dedo Assim ó Deus assim ó Disse a tu Tu vai ter a melhor família do mundo Porque ele é amado Gente Porque tu pensa uma família Um casal 24 horas E ele jamais se importa Desde o começo Nunca se importou Pelo Bernardo Tá ali É A irmã do Ilha E o Pereira Eles estão no segundo casamento A Lini tem a Gabi Né Que tem 13 anos Isso E o Pereira Tem dois filhos Que o mais novo Tem 15 e mora com eles 16 agora né O Dudu né Gente O Dudu Cuida desse Bernardo Aí imagina pro A Jéssica né Que agora não mora mais ali Nossa O Bernardo É a sombra dela Quando ela tá ali né Ela mora em Balneário né Floripa É Que é os filhos do Pereira Então gente A Lini e o Pereira Que é a irmã do Ilha E o cunhado É Cada um levou o seu filho De outros casamentos Né E Quando surgiu o Bernardo Que ele ficou com a minha irmã Ali na goda Acabou não dando certo É O William e minha irmã Não se bicaram A Lini se mandou Um dia de noite De lá buscar ele né Quando ela disse Pode buscar Quando a gente disse Eles se mandaram De noite Lá de Erechim né Com o Palho Preto Lembra Cara chegaram em Lagoa Umas 10 e meia da noite Buscar a riqueza Com 4 meses né E de lá A gente só veio Pra passear Com 4 meses Começou a tomar sopa Lá Eu fiz uma boa parte Com a Gabi E o que a Lini fez Com o Bernardo Eu buscava lá na escola Eu levava Porque você morava em casa né Eu fazia tudo na Gabi Nós íamos na padaria Comer Todas essas coisinhas Assim como a tua mãe faz Ainda hoje né Por ela também né A Lini faz muito mais Mas eu fiz Então gente A Lini e o Pereira Eles puderam ser pais Sem ser pais Entendeu É Eles estão vivendo A experiência de ser pais Mas Sem ter passado Pela paternidade E maternidade novamente Porque ela não quer mais Ter filho nem ele Mas gente O Bernardo é muito mais Do que um filho pra eles Porque a casa dela É uma bagunça né Ele é de brinquedo né Pra lá e pra cá A casa dela É casa de criança Não é É só coisa dele Brinquedos dele Tudo é ele Televisão é pra ele Tu lembra aquela vez Que você botou a televisão lá Que era só pra ele Ela disse não adianta Mas deixa ele assistir Deixa ele assistir É No fim o William Trouxe de novo a televisão De volta lá da casa dela Porque Lembra do Fusil Olha eu tinha um Fusil Desse gente Um casinho Eu tinha um Ford Ka 2003 Andei nele por 7 anos E o William Dizia Chamava ele de Fusil E tinha gente que acreditava Vamos lá buscar o Fusil Chegava Olhava assim É Mas você não tinha um Fusil Sei lá Gente É só uma brincadeira Galera Quem sabe um dia eu tenha Mas tem uma coisa Que eu não sou ligada Pessoal É carro Sabe Sinceramente Olha Esses dias eu tava até vendendo Meu carro ali Se desse um negócio Num baú É Vai contando Deita pra contar Deita pra contar Você já viu o rico dizer Que ficou rico Não né Você nunca vê o rico Dizendo que tá rico Então eu vou te prometer Você só vai comprar o Opala Quando a gente tiver rico Ou seja Nunca Nossa senhora Tá bom Se não eu vou comprar um Ferrové E vou Botar lá na grama Só pra você entrar dentro Tirar foto Pode ser Pode ser Porque Deus lhe Esse carro tá valendo mais Que um carro Do ano Imagina eu chegar agora Tirar ele da garagem Passar uma aguinha Toma o cardenal Toma o cardenal Você não tomou hoje ainda 7 e meia da manhã Galera Falha lá no centro Ele não pega mais Você desce Empurra Né Pra fazer pegar Meu Jesus Pior era o Santana A gasolina que eu tinha A álcool Que tinha que botar gasolina No carburador lá Pra poder pegar no inverno Ele sempre tem Ele tem que aquecer ainda Pra andar né Fala um monte de coisa Ele sempre diz Ele vende Ele tem caminhão também Tá um pouquinho Ele vende E depois ele vai lá E compra outra coisa Né Aí ele diz assim Não o cara Nossa Ele é solteiro né Ele não tem nada Assim Então o cara tem que Toma coisinha Só pra se incomodar Ele diz Daí agora Ele é o último Ele comprou um Voyage Só pra se incomodar Ele me deixa na mão Ele não pega Vai nos lugares Bom Aquele carro lá na rua Que você queria Aquele dia que você viu Lá na frente Na nutricion Que carro que era Era um Passat Passat TS 77 É Aí o William Ai será que aquele cara Do Passatinho Não vende Aí eu disse Se você conhecesse O cara meu rico Ele tem aquele carro Porque ele gosta Aí que ele vai vender E outra Vale mais que Os dois carros nossos juntos Nossa senhora É gente Carro antigo Valorizou Quem tem tem Quem não tem Vai pagar muito caro né Aquela vez que eu tinha Meu Golzinho Eu não deveria ter vendido Meu pai disse pra mim Não vende Eduardo Gol quadrado Eu tinha um Gol GT Olha ó Podia dar pra tua enteada Agora né Nossa Tudo Bem louca Do jeito que ela é Tudo original Acabava com o teu carro Em dois palitos Coitado da gordinha Tamo acabando Com a moral da gordinha Aqui no YouTube Ele era Que tinha um monte de risco Sabe Não tinha nada de amassado Massa nada Só risco Aí foi pintado Ele de prata Meu Deus Que os adesivinhos Original Era coisa marina Ficou top Hoje o cara O cara tem na Erechim Lá Esse dia Ofereceram 20 Quanto O cara não vende O cara Eu acho que eu vendi Por 5 É gente O pai teve O pai teve Comodoro Nossa senhora O pai teve Doge Fusca O pai teve Doge Várias cores Brasília Brasília Forneira Microondas Fogão a gás Nossa Chegou um caminhão Baú Lá na frente Da casa velha Começou a descarregar Até notebook Frigo bar O fogão a gás 5 boca Na época Era aqueles top lançamento Inox Geladeira Daquelas cinzas Que era top Tudo inox Desde enfeita Pra sala Faqueiro Pra nada De pressão Pra mim Pra mãe Nós trabalhávamos tanto Nós íamos nas lojas Mas não comprava Comprava só o que precisava A gente tava comprando útil Gastava de uma coisa Tirava de outra E como eu não ia tirar nada Da outra casa Então a gente ia devagarzinho Comprando o que precisasse Quando chegasse em casa Comia na casa dos parentes Não dava nada Até conseguir as coisas Tanto que fomos lá E comprimos uma pia De 130 pilos Era só até Conseguir fazer uma cozinha Conseguir fazer agora Quase 4 anos depois Uma cozinha sob medida É, tem que ser devagar Você pode subir lá Não tiver o que? Sei lá Algum dia aconteceu alguma coisa Aqui nessa região lá Uma fortaleza Subir na torre? Eu vou subir na torre E vou dar um grito Fazer que nem o Tarzan Uuuu Aí é só maninho É mais bonito esse Do que o modelo novo Não, sem comentários Esse é caminhão Esse aí é o mais bonito Né? Esse é muito bonito Esse é qual? Esse é o Actros Actros Gente, realmente Eu achei o Actros Mais bonito Que o modelo novo agora Como é o nome do modelo novo Da Mercedes? É Actros É Actros Ah, eu achei ele muito feio A frente Muito baixinho A frente, né? Dentro é top, né? Mas a frente Se não me agradou, não Esse é mais bonito Mas é a maquinona, né? Agora esse aí Boa E outra Não tem nenhum rosa no Brasil, né? Verdade Neymar Neymar Ai, gente Eu gostaria muito De ter um rosa Rosa de fábrica É, rosa de fábrica Caminhão vindo Pronto, né? De fábrica É que nem nenê Tem que nem de fábrica Olha que música Óbvio que nenê vem de fábrica, né? Comprando amor É que o volume também É a valsa, véi Baixou o volume Senão o YouTube Bloqueia o vídeo Lancei muita valsa Quando era menina Em cima do pé do tio Zé Tio Zé, véi O tio Zé e a Ninha A esposa do tio Zé Os que vai deitar Bota no YouTube Fica assistindo Daí o tio Zé diz que diz pra ela Não tem uma musiquinha Pra você botar? Não Tio Zé, véi Agora Deixa minha tia Me assistir Tá louco Ai, gente Eu acho que vou me despedir De vocês por aqui 7h36 da manhã Vamos ver se eu posto hoje Hoje então Só pra vocês saberem O que tá acontecendo Nesse momento É Nossa, coitado o Brasil É Dia 20 de junho Sabadão Qual que é? Bota aí É Uuuuuh Seu abraço deste tão bem Que dá vontade de te gravar Ah, você não pode Aqui É Dedinho Dedinho Olha que nem criança Tanto no final da música Aquilo ali que é vaca Vaca é aquilo ali Preta e branca Tem vaca preta e branca ali? Não vi Não vi Ah, não vi Tem uma preta e branca Não listrinha É A vaca original Da caixinha de leite É preta e branca Gente Essas vacas laranjadas Marrom Isso aí é feito em laboratório Vaca preta e branca Malhadinha Ai, gente Então, galerinha Sabadão Vencemos a noite Não afrouxemos o barco Os dois Os dois vieram se bobeando Que minha garganta Chega a estar doendo De falar E dar risada E gritar com a música E cantar E zoar E gravar pra vocês Mas, ó Só o ouro Nossa visão aqui Estamos chegando na divisa Já com o Rio Grande Né, galera Daqui a pouco Mais é só motivo De dar aquela ancorada Lá no Montebello Legão Vermelha Rio Grande do Sul Mais precisamente Na rua José Pedro Gueste Hã? Que tem a garganta Cheia ali Tá belo a ver Positivado, galera Como a nossa passagem Vai ser rápida em casa Nada de Bernadinho Né, William? Só por ligação de vídeo Né, porque é longe Meu filho Dá 800 quilômetros Pra nós ir buscar E levar E buscar levar E outra Chegou o vô velho Né, hahaha Capaz que ele vem, né Também temos que dividir Né, gente Todo mundo viaja Tem que dividir a riqueza Toda noite A dona Laís Faz ele rezar Pelo papai na estrada Pela mamãe na estrada Pela vovô na estrada Aí, essas noites atrás O seu Hélio tava em casa E a dona Laís Diz, vamos rezar Que protege o papai na estrada A mamãe na estrada O vovô na estrada Não, o vovô tá aí dormindo, vó O vovô? Não, o vovô tá aí dormindo Olha a mentalidade do cara, gente É uma riqueza mesmo Presente de Deus A gente, depois dos filhos criados Tem uma riquezinha dessa Inacreditável Mas eu vou em casa com ele Minha mãe diz Meu Deus, cheiro Eu não acredito Que essa criança é tua Teus filhos moços Minha filha Você é corajosa A mãe diz Você agarra o leão A unha, minha filha É um ditado nosso Ali do sul, né? Olha o feno Oi? Feno Ah, lá no fundo? É O feno é, na verdade Eu nem sei por que que é Pasto Pasto? Tá, mas ali ele foi colhido? Será? Ali ele tá dentro do negócio Ele foi ensacado? Ah Quem? O vovô É assim? Não, o vovô é diferente As cargas lá, né? É, mas é igual Só quando ele não é embalado É, pacotão, né? Os pacotos, os fardos, né? Os branquinhos lá no canto, galera Ó, que imagem bonita, né? Que imagem mais linda, galera Ela vem ali, pole Ele redondinho Já fica pronto Vocês tão vendo, gente? Lá pela 116 É mais É Serra E pra cá Ó, a gente tem uma terra mais plana É por isso que a nossa região ali Lagoa Vermelha Aqui, Barracão É a terra da lavoura, né? Do soja Do milho Do trigo Da aveia, né? Cevada É E lá pras bandas tipo Farroupilha É Caxias Ali é fruta Porque aí tem que ser um negócio manual, né? Porque é tudo muito morro, né, galera? E o clima E o clima também, né? Cada coisa tem o seu Seu fundamento, né? Tem várias frutas que vêm do Chile Da Argentina É lá do Vale, né? Lá do Fruzão, né? Tem a Gi, minha amiga Que trabalhava na Perbone Fazia só lá Meu Deus Ela já mandou cada foto maravilhosa do lá Tá bom, gente? Deus abençoe nosso dia Nossa noite Tamo junto Desculpa ter falado demais Quem acompanhou aí Até daqui a uns 20 minutos Comenta até daqui a pouco Tamo junto aí Beijo no coração Beijo no coração Tchau.